Olha, da mesma forma que hoje os motoristas podem ser avisados de um engarrafamento ou um carro parado no acostamento, em notificações que podem chegar no celular, ali na palma da mão, está sendo trabalhado uma tecnologia que pode enviar para o computador de bordo do veículo em tempo real informações sobre animais na pista, e assim evitar acidentes. Para que isso se torne realidade, um passo importante era a construção de um modelo de visão computacional que detectasse automaticamente os animais da fauna brasileira. O sistema foi criado por pesquisadores apoiados pela FAPESP e descrito na revista Scientific Reports. Segundo a estimativa do Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia e de Estradas da Universidade Federal de Lavra, cerca de 475 milhões de animais são atropelados por ano nas estradas do país. Então, o Gabriel Souto Ferrante, ele que é parte do grupo de mestrado do Instituto de Ciências e Matemáticas de Computação da Universidade de São Paulo, em São Carlos, diz que criaram, então, um banco de dados de espécies brasileiras e treinaram os modelos de visão computacional para detectá-los. Segundo o Rodolfo Hipólito, que é professor da USP, ele orientou o mestrado de Ferrante e também assinou o estudo. Ele diz que os grupos de trabalho de outros países já fazem um trabalho semelhante para a detecção da fauna silvestre. Além disso, poucos deles se preocuparam, né, os modelos criados no exterior, eles não dão conta da fauna brasileira e aí justamente teve que fazer, teve que se fazer esse mapeamento para identificar os animais aqui do nosso país. O trabalho integra o projeto de serviços para o sistema de transporte inteligente e gerenciamento de recursos dinâmicos para aplicativos de sistema de transporte inteligente, que são apoiados pela FAPESP.